O programa Saber Direito desta semana é com o professor Walter Capanema. O curso é sobre Direito Eletrônico. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou Walter Capanema, sou professor de Direito Eletrônico. Estamos aqui no Saber Direito pela TV Justiça, na nossa quinta e última aula sobre o marco civil da internet, a Lei 12.965, de 2014. A lei que trata dos direitos e deveres do usuário na internet. E, particularmente, eu vejo a aula de hoje como uma das mais importantes, porque nós vamos falar de dois temas que têm muita repercussão prática. Vamos falar da responsabilidade civil da internet, dos provedores de conexão, dos provedores de aplicação, e vamos falar também da requisição judicial dos registros. Então, a responsabilidade civil da internet é um tema muito importante. E, antes do marco civil, normalmente se aplicava, se utilizava o código civil, ou se foi uma questão envolvendo o direito do consumidor, o código de defesa do consumidor. E, quando se aplicava o código de defesa do consumidor, originalmente se entendia que a responsabilidade era objetiva. Então, quando se criava um perfil falso numa rede social, naquela antiga rede social que está morrendo agora, que estão dizendo que vai terminar agora, a ideia era que a responsabilidade era objetiva. O provedor era responsável pela criação desse conteúdo, desse perfil falso. Mas, começando a analisar o marco civil, enfrentando as questões da responsabilidade civil, o artigo 18 traz uma regra muito interessante, que talvez a princípio possa parecer injusta. O artigo 18 diz que o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros. Poxa, o provedor de conexão à internet é aquele provedor que liga o computador até o usuário. O computador até a internet. O computador até a internet. Mas, veja bem, ele poderia ser responsável por um conteúdo que alguém poste na internet? Pegar um exemplo. Eu acessei o meu provedor XYZ e, do meu computador, eu mandei um e-mail injurioso para um desafeto meu. Esse meu e-mail, ele percorreu, ele utilizou como via de acesso o provedor de conexão. O provedor deveria ser responsabilizado, afinal de contas, eu utilizei ele como meio para praticar o ato? Claro que não, gente. Claro que não. Por quê? Porque o provedor é tão somente um instrumento. O provedor, inclusive, até o marco civil diz isso, ele não pode analisar, ele não pode filtrar, ele não pode monitorar o conteúdo dessas comunicações. Além de, e até dependendo do caso, ser crime, o artigo 10 da lei 9296, de 96, o marco civil diz que é um ato lesível, é um ato danoso e é totalmente absurdo. Então, é muito correto. Seria mais ou menos como a gente impor a responsabilidade civil dos correios pela uma carta injuriosa que é enviada. O correio só é um instrumento. A gente vai responsabilizar o correio? Não, o correio não tem nada a ver isso, coitado. O correio só mandou, a carta estava lacrada, o correio não tinha como abrir. Mesmo que pudesse abrir, ele não pode, o correio não é fiscal. Então, o provedor também não é fiscal do que o seu usuário faz. E se ele não é fiscal, ele não pode ser responsabilizado. Aí o marco civil foi bastante correto. Mas tem um artigo que, particularmente, eu tenho uma certa implicância, é o artigo 19. Porque o artigo 19, ele trata tanto da responsabilidade civil, envolvendo os provedores, quanto dos provedores de aplicação, quanto até a retirada do conteúdo. É um artigo até muito grande, e ele até começa com uma fundamentação, que com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, esse provedor de aplicação, ele não vai ser responsabilizado diretamente pelo fato praticado por terceiro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando um terceiro posta uma mensagem danosa, injuriosa, numa rede social, a rede social não vai ter responsabilidade solidária, não vai ter responsabilidade própria, direta, em relação àquele conteúdo. De acordo com o marco civil, a responsabilidade do provedor de aplicação pelo conteúdo gerada por terceiro, ela surge só em situações específicas. A lei exige que, a partir do momento que haja uma ordem judicial específica, ou seja, há uma ação judicial que se requer ao juiz que determine que o provedor exclua aquele perfil falso. O provedor é intimado para retirar. Se o provedor, judicialmente intimado, a retirar o conteúdo não faz, mas a sua responsabilidade surge aí. O termo inicial da responsabilidade civil do provedor de aplicação é a desobediência da intimação em um processo judicial. E o que acontece também é o seguinte, que essa ordem judicial específica, ela deve determinar um prazo para a retirada desse conteúdo. Em alguns precedentes do STJ, antes do marco civil, se havia calculado para uma determinada rede social específica o prazo de 24 horas. E por que era o prazo que se entendeu de viabilização, prazo viável para retirar esse conteúdo infringente? Obviamente, a lei estabelece que ressalva-se disposições legais e contrárias. Agora, a grande pergunta é a seguinte, a partir do momento que você se conecta a uma rede social, a um site de aplicações, esse site de aplicações não deveria ter o dever de fiscalizar o conteúdo? Não deveria ter esse dever de fiscalizar o conteúdo? A jurisprudência do STJ entende que não. A jurisprudência do STJ, alguns precedentes do STJ, dizem que não. Em primeiro lugar, é que seria impossível se filtrar tudo o que os usuários fazem. Então, a maior rede social do mundo tem mais de um bilhão de usuários. Como é que você vai fiscalizar um bilhão de usuários? É realmente impossível. E um outro argumento que se diz é o seguinte, essa rede social não tem também como fiscalizar, porque muitas vezes você briga com a pessoa na parte que chamam de inbox, naquela parte de conversa interna. E na parte de conversa interna não tem como a empresa fiscalizar. mas eu acho muito complicado. Por quê? Eu acho que esse argumento é muito complicado, porque a rede social, pegando aqui o exemplo da rede social, se a gente for reparar, pense nas redes sociais mais famosas que nós temos hoje em dia. Quando você vê a página inicial para fazer o seu cadastro, repare que o cadastro é muito simples. Ele não pede seu CPF, sua identidade, nada. Ele pede seu nome completo, seu e-mail, data de nascimento, e eu concordo com o termo de adesão. Só isso. Mas a rede social mais famosa do mundo tem uma particularidade interessante. Além do seu procedimento de entrada ser muito simples, e de certa forma permitir até a criação fácil de um perfil falso, por outro lado, a partir do momento que o usuário morre, nessa rede social ele falece, a família pode pedir a exclusão e a indisponibilidade desse conteúdo, desse perfil. Acontece que a rede social, nesse caso, ela exige uma certidão de óbito. Ela não exige uma certidão de nascimento para você entrar na rede, mas exige uma certidão de óbito para você sair. Ou seja, ela não está preocupada em ganhar usuário, ela está preocupada em não perder. E, obviamente, quando você tem um procedimento criterioso para se admitir o usuário, você dá margem a ir até bilhões de usuários que você não tem como controlar. Então, particularmente, com o devido respeito, eu não concordo muito com essa norma. Eu entendo, sim, que a rede social é responsável, deveria ser responsável pelo conteúdo gerado pelo terceiro, pelo seguinte aspecto. Foi ela que criou a rede, foi ela que criou o instrumento. Se ela não pode controlar, me desculpe com o devido respeito, mas o problema é dela. E aí vem outra questão interessante, que a responsabilidade civil do proveedor de aplicação só surge a partir do momento que ele for intimado judicialmente. Vamos dizer que tem criado um perfil falso seu numa rede social aí qualquer. Aí você vai reclamar, você vai denunciar. Geralmente tem um botãozinho lá, vou denunciar. Esse botãozinho não deixa de ser uma denúncia extrajudicial, um procedimento de denúncia extrajudicial. Quando você faz isso, o site, às vezes, nem liga. Ah, não, vou deixar para lá. Deixa que ele entra com a ação. E, às vezes, o usuário pensa o seguinte, poxa, será que eu vou ter trabalho de contratar um advogado, entrar na justiça, pagar honorários para entrar com uma ação só para tirar o meu perfil do ar? Será que vai valer a pena? Às vezes, a pessoa deixa. Ou seja, acaba aí, estabelecer como termo inicial, estabelecer como termo inicial da responsabilidade a desobediência de uma ordem judicial pode aí estimular no site de aplicação uma conduta preguiçosa, uma conduta que não privilegia a segurança. Então, esse artigo aqui é muito complicado. E por que o marco civil não determina a responsabilidade solidária entre o agente, o terceiro, e o provedor? Realmente faz sentido em não ter responsabilidade solidária porque, em primeiro lugar, a lei não determinou essa responsabilidade. E, em segundo lugar, para você também falar em uma responsabilidade civil solidária, você tem que ter uma comunhão de condutas naquele sentido. Ou seja, o provedor e o terceiro teriam que ter atuado de comunhão de vontade para a criação desse perfil falso. E, geralmente, não é o que acontece. Então, não há responsabilidade solidária aqui nesse caso. O parágrafo segundo, do artigo 15, diz que na aplicação desse artigo ela não se estende a questões envolvendo direito autoral. Porque direito autoral é um tema que está em grande debate atualmente. É um tema que está em grande debate atualmente. Ele tem uma lei própria sobre esse tema. E o marco civil ficaria grande demais, ficaria extenso demais e complexo demais se regulasse também questões de direito autoral. Ou seja, quando tiver direito autoral, você não aplicar o marco civil. O parágrafo terceiro trata de uma norma que até seria despicenda. Diz o seguinte, que nessas causas que envolvam o ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet, com ofensa à intimidade, à honra, à personalidade, bem como os pedidos de exclusão de conteúdo ou de indisponibilização do conteúdo, eles podem ser realizados por meio de juizados especiais. Então, veja bem, embora o assunto da internet pareça tecnicamente complexo, nada impede, num caso, por exemplo, de responsabilidade civil, desde que esteja dentro do parâmetro de 40 salários mínimos para os juizados especiais. Então, veja o seguinte, se o valor da indenização for até 40 salários mínimos, pode sim essa ação ser veiculada num juizado especial, estadual. E se for até 60 salários mínimos, num juizado especial federal. Agora, como é que você pensa o seguinte, como é que eu teria uma questão envolvendo responsabilidade civil, de internet, misturada com um juizado especial federal? Sim. Imagine que você, que um determinado site governamental, um site da administração pública federal, tenha o registro de aplicação e dados pessoais seus e tenha repassado para terceiros, sem a sua autorização. Então, nesse caso, há, sim, um dano que foi causado por um órgão da administração pública, federal. Então, nesse caso, a competência seria do juizado especial federal. E mais, o juizado especial federal também, obviamente, vai ter a competência para apreciar o pedido de retirada de conteúdo. E esse pedido de retirada de conteúdo é um pedido muito complicado, não do aspecto, necessariamente, judicial, jurídico, mas do aspecto tecnológico. Por quê? Porque quando você divulga uma informação na internet, quando você divulga uma informação na internet, muitas vezes, a informação acaba percorrendo vários outros sites. A pessoa coloca a informação num site, outra pessoa vai passando, vai passando, vai passando. Então, aquela informação que estava naquele site acaba migrando para vários outros sites. Então, quando você retira de um conteúdo, acaba sendo uma caça muito grande. Você acaba sendo uma brincadeira de gato e rato. Porque coloca no conteúdo, tira no outro, coloca e vai passando. E, às vezes, até a vítima colabora com isso. Vou dar um exemplo aqui, obviamente, sem citar nomes. Uma determinada atriz, ela teve o seu computador invadido e fotos suas foram divulgadas na internet. Ficaram num site específico. E várias pessoas começaram a copiar essas fotos. Mas, a partir do momento que ela deu uma entrevista para um programa importante da televisão brasileira, aumentou o interesse. Então, as pessoas passaram a procurar mais ainda essas fotos por causa da entrevista dela. Então, veja bem, a vítima, ela não deu causa ao dano. O criminoso, o agente infrator, invadiu o seu computador. O que a vítima contribuiu foi para o aumento da extensão do dano. Ela foi na televisão falando das fotos. Obviamente, houve interesse por parte das pessoas dessas fotos. Dito isso, vamos, então, analisar a primeira pergunta de hoje. O provedor de conexão à internet se responsabiliza pelo conteúdo que seu usuário posta em blogs ou em redes sociais? Eu entendo que não. E o próprio Marco Civil diz que não no seu artigo 18. Porque o provedor de conexão à internet é só mesmo o instrumento que o usuário tem de enviar essa mensagem para a internet. Inclusive, o provedor, por expressa previsão do Marco Civil, ele não pode analisar o conteúdo dessa conexão sob pena de incorrer, dependendo do caso, em um crime da Lei 9.296 de 96 e até mesmo de uma responsabilização civil por danos morais, por ofensa à privacidade do indivíduo. Mas, retomando aqui o que nós estávamos falando, o parágrafo 4º do artigo 19, ele diz que o juiz, ele pode, nesse procedimento de requerer a exclusão de conteúdo da internet, o juiz pode conceder a tutela antecipada. Mas, para conceder a tutela antecipada, para indisponibilizar esse conteúdo na internet, ele precisa fazer um confronto que eu acho que é muito complexo no caso concreto. O que seria esse confronto? Ele tem que avaliar o seguinte, ele tem que avaliar, em primeiro lugar, se houve lesão a um direito da personalidade do autor da ação. E, por outro lado, ele precisa levar em consideração o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo da internet. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Imagine que uma celebridade famosa ela esteja na praia fazendo topless. Um paparazzo fotografou e colocou num famoso site de fofocas. O mundo inteiro teve essa foto. A celebridade ofendida promove uma ação em face do site requerendo que seja excluído esse conteúdo até em tutela antecipada. Porque a permanência desse conteúdo vai ofender a sua honra, a sua imagem e forçando um pouco a sua privacidade. Agora, o juiz tem que levar em consideração caberia aí a exclusão desse conteúdo? Haveria interesse público, interesse coletivo na divulgação desse material? Melhor dizendo, haveria interesse da sociedade em ver a foto daquela celebridade fazendo topless na praia? Então, o juiz precisa confrontar. Então, exige aí, por parte do magistrado, uma sensibilidade a analisar os fatos. Então, nesse caso da celebridade, eu entendo que a tutela antecipada até poderia ser concedida, mesmo ela fazendo topless na praia. Era um lugar público, ela fez topless na praia, ela criou o caso, criou o caso, sim, ela que deu margem a fotografia, sim, ela realmente deu margem à fotografia. Mas, o problema é o seguinte, não há interesse público da coletividade em ter acesso a esse material. Qual é o interesse da sociedade em ver uma celebridade, de se informar que uma celebridade está fazendo topless na praia? E, infelizmente, esses sites de fofoca são até assim, dizem quando a celebridade X estacionou o automóvel, que a celebridade Y foi comprar pãozinho na padaria, não tem relevância alguma para a sociedade isso. Mas, portanto, é bem polêmico. E, obviamente, além desse critério, exige aí, para a tutela antecipada, mesmo nos casos do Marco Civil, o Fumo Boniuris e o Perico Imora. Ou seja, comprovar aí a verossibilância da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação. Prosseguindo aqui a nossa missão, vamos analisar agora o artigo 20. O artigo 20 diz o seguinte, sempre que tiver informações do contato do usuário, diretamente responsável pelo conteúdo, que foi pedido para ser retirado, o provedor de aplicação vale comunicar os motivos e vale dar informações e razões dessa indisponibilidade. Ou seja, pense o seguinte aspecto, digamos que eu tenho uma conta em uma rede social e postei uma foto de uma pessoa genérica, uma foto da intimidade dela. Essa pessoa genérica não gostou, promoveu uma ação em face do provedor de aplicação para a retirada do conteúdo. O provedor retirou. Mas acontece que o provedor ele deve, se ele conseguir ter contato, ter acesso ao usuário, ele deve dar justificativas, informações para esse usuário que postou esse material que foi indisponibilizado, que foi apagado. Por quê? Seria mais uma formalidade exagerada? Eu entendo que não. Porque, e até pegando o que o Marco Civil diz, essas informações vão ser muito importantes para que a pessoa que teve o material indisponibilizado possa exercer posteriormente o contrário de torno para a defesa. Ou seja, aquela foto foi indisponibilizada e eu vou lá e aviso para o autor, olha só, por ordem judicial eu estou indisponibilizando essa foto porque ela viola a intimidade da pessoa X. Então, eu, autor originário da foto, da postagem, o que eu faço? Opa, eu tive acesso a esse conteúdo, eu vou impugnar judicialmente, eu vou recorrer a essa decisão, eu vou impugnar essa decisão em outro processo judicial. Eu vou mostrar que, de repente, aquela foto que eu divulguei não é daquela pessoa, é de uma outra pessoa. Ou, de repente, nem é foto, foi uma fotomontagem, uma brincadeira que não trouxe dano algum. Então, essas informações prestadas pelo provedor de aplicação servem para garantir o contraditório posterior dessa pessoa que teve o seu material indisponibilizado. O parágrafo único do artigo 20 tem uma norma muito interessante que basicamente que basicamente diz o seguinte, quando for solicitado pelo usuário que disponibilizou esse conteúdo que foi retirado posteriormente, o provedor de aplicações, mas só aquele provedor de aplicações que exerce a atividade de forma empresarial, ele pode substituir o conteúdo, o conteúdo que foi indisponibilizado, ele pode substituir a critério do requerente, ele pode substituir o conteúdo pela motivação ou por uma ordem, pela ordem judicial que fundamentou a indisponibilização. Digamos assim, eu tenho uma conta na rede social, pegar esse exemplo, batendo bastante nesse exemplo, porque eu acho que ajuda a gente a entender, eu tenho uma conta na rede social, e postei o material que alguém entrou com uma ação, entendeu que era lesivo. Houve uma ordem judicial que mandou retirar, ok. Então, eu pedi para a rede social, rede social, esse pedido, inclusive, é extrajudicial, a lei não termina que seja feita através de uma ação judicial, ele pode ser feito extrajudicialmente. Rede social, já que você apagou esse material, coloca lá no lugar dele o fundamento ou então, coloque lá a ordem judicial que estabeleceu, que determinou a retirada do conteúdo. Então, coloca lá, tendo em vista, cumprindo a ordem judicial do doutor, do excelentíssimo doutor, falando de tal, da vara de justiça, tal, 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 retiramos o conteúdo assim assado porque foi considerado lesivo. é interessante porque muitas vezes a pessoa que tem um site, que tem um blog, que tem um perfil, ela tem uma audiência e seria uma forma de dar uma satisfação para essa audiência. Mas eu vejo que na prática esse artigo, esse artigo de você contactar o proveedor de aplicação para pedir que ele retire, que ele coloque uma justificativa, ele acaba ficando muito, ele acaba perdendo muito a sua aplicação pela própria tecnologia. Por quê? Porque geralmente o próprio usuário pode fazer isso. O próprio usuário que teve a foto excluída, ele pode colocar, olha, o material foi excluído, se o usuário ficar sabendo, de tanto, ele pode ficar lá, ele pode colocar, olha, por razões do juiz, tal, 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 o material foi retirado. Peço desculpas e tal, ele coloca lá, ele fundamenta do jeito. Ou então, num blog ele pode fazer a mesma coisa, porque num blog, um blog é uma página da internet que confere ao seu autor um poder muito grande de análise, de gerenciamento. Então, o próprio autor, no caso do blog, ele pode colocar essa declaração, essa motivação, portanto, dando aí uma justificativa à sua audiência. O artigo 21, ele foi inserido no marco civil por causa daquelas questões envolvendo a vingança pornô, ou vingança pornográfica, ou pornografia de vingança. Então, o que acontece? O que é pornografia de vingança? A gente fazendo aqui uma uma conceituação. É muito comum com essa popularização dos celulares, dos smartphones com câmera fotográfica. Um casal, no meio do momento romântico de intimidade, se deixa fotografar. A moça, o rapaz, nesse momento de congraçamento e confraternização, tiram fotos. Então, o que acontece? A partir do momento que esse relacionamento com o amor acaba, o homem, geralmente, o homem acaba divulgando essas fotos na internet como uma forma de se vingar da sua ex-namorada, da sua ex-mulher. E, como nós vivemos numa sociedade machista, a mulher flagrada numa situação como essa, de intimidade, é sempre a mulher perdida, a mulher que não tem valores, que não tem moralidade. O homem, quando é flagrado numa situação como essa, não, ele é o galã, ele é o bonitão, ele é o maravilhoso. Então, a mulher sempre, infelizmente, é punida. Então, a pornografia de vingança, a vingança, a pornografia de vingança, a vingança pornô, ela tem aí, como principal vítima, a mulher. Porque atinge a mulher de tal maneira que, às vezes, ela não consegue nunca mais namorar. Porque, quando um pretendente for procurar o nome dela na internet, vai encontrar as fotos dela com o ex-namorado. Será que o rapaz gostaria de namorar uma moça que tem suas fotos na internet? Quer dizer, é uma questão que envolve, principalmente, preconceito num tratamento desigual em relação à mulher. Então, a situação da pornografia de vingança no Brasil trouxe muitas situações de dor, de humilhação e até alguns casos de suicídio. E, atendendo a esse reclame da sociedade, esse pedido da sociedade, o Marco Civil também passou a tratar desse tema. Ele está sendo tratado no artigo 21, que diz o seguinte, o provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado de forma subsidiária pela violação da intimidade decorrente da divulgação sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado. Mas aí tem um termo inicial. Qual o termo inicial? Quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço a indisponização desse conteúdo. Então, esse artigo 21, ao tratar da pornografia de vingança, ele é um caso específico de responsabilidade do provedor de aplicação por conteúdo gerado para o terceiro. Então, veja bem, a lei até aqui fala um tipo de situação até que é difícil a análise. O que é um ato sexual de caráter privado? Se está falando de ato sexual de caráter privado, a gente vai pensar também, será que existe ato sexual de caráter público? Não faz muito sentido. Mas, a partir do momento, portanto, que é um ato sexual de caráter público privado, que é divulgado na internet de terceiros, a pessoa que foi fotografada, que foi divulgada nesse vídeo, nessa foto, ela pode contactar. Aí, aqui, aqui é extrajudicialmente. No marco civil, o termo inicial é judicial. Aqui no marco civil, no artigo 19, o termo inicial é judicial. Aqui no artigo 21, o termo inicial é extrajudicial. Ou seja, de acordo com o próprio artigo 21, quando, após o recebimento da notificação pelo participante ou seu representante legal, no caso de menor ou incapaz, deixar de promover a retirada do conteúdo. Agora, que notificação seria essa? Deveria ser uma notificação necessariamente judicial ou poderia ser uma notificação extrajudicial? a lei não determina. Eu vejo que, por se tratar de uma questão que envolva direitos tão importantes da personalidade como a privacidade, como até a intimidade, melhor dizendo, do indivíduo, por ter a exposição da sua nudez na internet, eu creio que, o quanto mais for celere e informal essa notificação, melhor. Então, não precisaria ser necessariamente uma notificação judicial, até porque a lei não fala isso. Poderia ser uma notificação extrajudicial, poderia ser um e-mail, poderia ser uma reclamação na parte de denúncia do site, mas é preciso para a parte que está, para a parte envolvida, que ela possa, para fins de responsabilidade civil, comprovar que foi notificado, comprovar que o proveedor de aplicação foi notificado, para que, para tanto, possa começar a correr o prazo da responsabilidade, caso ele não cumpra com a notificação. Dito isso, vamos então analisar a segunda questão da aula de hoje. O proveedor de aplicações se responsabiliza por conteúdo postado por terceiros? A princípio, não. A princípio, não. Seguindo sempre uma tese que era adotada pelo STJ, o provedor de aplicação, ele não tem como fiscalizar o conteúdo que é divulgado. Então, ele não deveria ser responsabilizado pelo conteúdo postado por terceiro. mas o artigo 19 do marco civil que trata desse assunto, ele diz o seguinte, a partir do momento que há uma ordem judicial determinando a retirada desse conteúdo e o provedor não obedece, começa o termo inicial da responsabilidade civil do provedor. Ou seja, o provedor a princípio, o provedor de aplicação a princípio não responde civilmente. Mas se ele não atende a ordem judicial de retirada do conteúdo, aí sim ele passa a responder judicialmente. Vamos então também, voltando ainda a esse artigo 21 que estávamos analisando, portanto, não exige aí uma notificação judicial. Essa notificação pode ser feita de qualquer maneira, deve ser a notificação que seja o mais clara possível, e que se possa principalmente provar que ela foi feita. Para que, não sendo cumprida, comece a surgir aí a responsabilidade civil do provedor de aplicação, que se diz aí na lei de subsidiária. Mas aí vem uma outra pergunta. Poderia um site divulgar fotos e vídeos da intimidade de várias pessoas? É um site que ele quer reunir fetiches por questões de fetiche, por questões sexuais, várias pessoas mantendo relações sexuais. O site poderia fazer isso? Poderia ter um site sobre isso? De certa forma, até poderia, mas desde que tivesse o consentimento expresso das pessoas retratadas ou divulgadas no vídeo, para tanto. Então, se ele não tem essa autorização, ele pode ser responsabilizado nos termos aqui do marco civil. o parágrafo único desse nosso artigo 21, ele traz uma regra interessante, que essa notificação prevista no caput, ou seja, a notificação para retirada do conteúdo, ela deve seguir algumas formalidades. Essa notificação do conteúdo, em primeiro lugar, ela deve, sob pena de nulidade, ou seja, são requisitos formais, deve ter elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade da apresentação do ofendido. Agora, é importante, é importante, mas será que esses requisitos, que até a lei coloca como formais, que se não tiverem presente vai dar aso a nulidade, portanto, até declarável de ofício pelo magistrado no processo judicial, esses requisitos não poderiam criar situações embaraçosas? Imagine que o site tenha colocado um vídeo e só aparece uma parte do corpo específica da pessoa, uma parte do corpo específica, nua, não aparece o rosto, não dá para identificar, mas a pessoa sabe que é ela. Como é que ela vai provar para o provedor por meio dessa notificação que era ela que estava nessa foto ou nesse vídeo? Será que ela vai ter que tirar uma foto de uma situação semelhante ou fazer um vídeo de uma situação semelhante e mandar para o provedor? Ou seria algo embaraçoso demais para tanto? Então, veja que esse artigo dá margem a várias interpretações que até podem trazer prejuízo para a pessoa que foi lesada, ou seja, realmente ela tem que provar que é ela mesmo que está ali, mas às vezes não é o rosto que aparece. E aí, como é que ela vai provar? Tem que ter alguma maneira. Uma declaração de outra pessoa envolvida, de quem tirou a foto, porque realmente o que acontece é que esse tipo de conduta envolvendo a pornografia de vingança está crescendo muito no mundo. Existe um cidadão americano que criou um site, inclusive ele ganhou muito dinheiro com isso, é um site que divulgava foto de ex-namoradas nuas, as pessoas mandavam as fotos e ele colocava o link do perfil da rede social da pessoa. Então, colocava a foto da moça nua e ele colocava lá o link. Olha, se você quer falar com ela, clica aqui no link. Então, quer dizer, dava margem não só à humilhação pública da pessoa, mas à perseguição. Então, quer dizer, é um site extremamente lesivo. A pessoa que fez isso está sofrendo um processo até pelo FBI, um processo instalado pela FBI, houve aí atuação de grupos de hackers procurando esse criador desse site, querendo persegui-lo. Então, foi uma confusão gigantesca e generalizada. Mas, prosseguindo aqui a nossa aventura, eu gostaria também de falar da requisição judicial de registros. Vamos, então, falar agora do artigo 22 do Marco Civil, que trata sobre a requisição judicial de registros. É básico o seguinte, a parte interessada para fins probatórios, ou seja, para fins de instruir um processo que seja cível ou penal, ela pode, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda do registro de conexão ou de aplicação que sejam fornecidos. Então, o que acontece? O interesse para ter acesso ao registro de aplicação, ao registro de conexão, não é tão somente do Ministério Público, da autoridade policial ou da autoridade administrativa. O próprio particular, que a lei chama aqui de parte interessada, ele pode requerer judicialmente a entrega desse registro de conexão ou registro de aplicação. Mas vamos pensar o seguinte, qual seria o interesse de se buscar esse registro? aí a gente cita novamente aquele exemplo, se criou um perfil na rede social falso, esse perfil na rede social é ofensivo, eu não sei quem é o autor, eu quero processar o autor, então o que eu faço? Eu faço um processo ou até mesmo incidentalmente há um processo que já exista, eu requeiro ao juiz que intime ao provedor de conteúdo, intime ao provedor de aplicação, à rede social, a fornecer o número IP de quem criou aquele perfil. E depois eu posso até buscar aí o registro até de conexão com o provedor. E com aí o que acontece? Eu vou conseguir chegar ao agente infrator e chegando ao agente infrator eu vou poder promover uma ação de responsabilidade civil contra ele. Então o caráter aí seria interessante para você identificar aquele agente que praticou a conduta lesiva. Quer dizer, o IP vai permitir chegar até o criminoso ou agente lesivo. Agora o parágrafo unido do artigo 22 diz que esse requerimento ele deverá seguir uma série de requisitos sob pena de inadmissibilidade. Quais serão esses requerimentos? Ou seja, se você vai obtê-los para prova em um processo, o inciso 1 diz o seguinte, você deve comprovar fundados indícios da ocorrência do ilícito, que pode ser um ilícito civil, um ilícito penal, mas você deve comprovar o seguinte, eu quero descobrir quem praticou esse ilícito, razão pela qual eu preciso do IP da conexão, do IP de acesso à aplicação. Inciso 2, a justificativa motivada da utilidade desse registro. Eu preciso mostrar que esse registro vai servir para alguma coisa, que eu não estou aí buscando esse registro para violar a privacidade de alguém ou por uma mera curiosidade. E o inciso 3, o período pelo qual se referem os registros. não pode ser eternamente. Precisa ser terminado especificamente, olha, que seja de março a agosto de 2000 e tanto, 2014. Então, obviamente, esse período deve ser dentro daquele período de guarda, ou seja, se eu quero obter o registro de conexão, tem que ser no máximo um ano. Se for registro de acesso à aplicação, no máximo seis meses, como regra geral. o artigo 23 do marco civil estabelece que cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, por ele determinar segredos de justiça, inclusive, quanto aos pedidos de guarda de registro. Então, as questões que dizem respeito aos direitos da personalidade na internet são questões sensíveis, são questões que podem dar margem aí, se fosse um processo público, de aumentar a lesão. Então, o juiz precisa também ter uma sensibilidade para verificar se é caso de se determinar o sigilo das informações do processo, do sigilo do processo, de tal forma, ou como um conceito que os processualistas gostam, o segredo de justiça do processo, de tal forma a você evitar aí um dano maior ao usuário, à vítima. Mas, portanto, vamos então à nossa terceira pergunta de hoje. É possível o requerimento judicial dos registros de conexão e de aplicação de alguém? Quais seriam os requisitos? Rememorando o que nós analisamos aqui no artigo 21, os registros de aplicação, no artigo 22, melhor dizendo, os registros de aplicação e os registros de conexão, eles podem sim ser acessados pela parte interessada, desde que estejam utilizados como um instrumento probatório e os requisitos são quais são? Os requisitos são fundados indícios da prática de um ácido ilícito, ou seja, eu preciso desses requisitos, desses registros para se chegar àquela pessoa que praticou um ilícito civil ou criminal, eu preciso a justificativa da utilidade desses registros de conexão e de aplicação ou de ambos, eu posso requerer tanto os registros de aplicação quanto, simultaneamente, os registros de conexão, e o último requisito, o período pelo qual se referem os registros. Obviamente, o período deve estar dentro dos prazos que a lei determina de guarda, o registro de conexão um ano, o registro de aplicação seis meses. Então, voltando aqui à análise do marco civil de alguns artigos, eu gostaria de chamar a atenção já que nós estamos encaminhando para a nossa parte final de analisar alguns artigos da parte final do marco civil esporadicamente. Eu gostaria de analisar com vocês o artigo 29 do marco civil. É um artigo lá na parte de exposições finais que traz uma questão muito interessante que mostra que não é todo mundo que tem privacidade ou não é todo mundo que deve ter a sua privacidade garantida. Olha que curioso. Diz lá o artigo 29. O usuário terá opção de livre escolha na utilização de programa de computador em seu terminal para exercício do controle parental de conteúdo entendido por ele como impróprio a seus filhos menores desde que respeitados os princípios do ECA. Isso quer dizer o seguinte que se a função do pai é de fiscalizar o seu filho de cuidar pela sua segurança esse cuidado não é apenas no mundo físico é também no mundo eletrônico no mundo digital porque não adianta nada você cercar o seu filho de cuidados colocar trancas na porta se você permite ao seu filho menor a uma criança por exemplo a ter o acesso ao computador dentro do quarto dele com a porta trancada por exemplo porque muitas vezes é o ambiente ideal para que ele comece a ter contato com pessoas danosas pessoas que tenham a prática da pornografia infantil obviamente eu não quero aqui ser alarmista mas as pessoas que tem esse hábito criminoso e absurdo da pornografia infantil elas vão procurar as crianças então elas vão em chats de criança vão em páginas de criança em jogos de criança elas vão procurar as crianças e aí começa aquela brincadeira liga a câmera para eu te ver aí pede para a criança se despir a criança se despir pronto ele vai utilizar aquele vídeo aquela foto da criança nua como chantagem para pedir outras fotos e aí a situação pode levar a estragos absurdos e uma forma pela qual a família tem para se proteger além de obviamente não permitir que a criança tenha um computador no quarto trancado é instalar programas de monitoramento o empregador pode monitorar o trabalho do empregado pode ele pode monitorar o computador que o empregado utiliza para instrumento o pai ele pode monitorar o trabalho o pai ou o responsável pode monitorar as tarefas que seu filho faz no computador não tem nenhum problema isso ah mas é meu filho ele é criança mas ele tem que entender a privacidade não é bem assim a privacidade do seu filho deve ser diminuída para que ele seja protegido inclusive esses programas esses programas de controle parental eles não são apenas programas que fiscalizam eles são programas também que impedem o acesso a determinados sites é muito parecido com o mesmo programa que algumas empresas instalam para evitar a diminuição da produtividade dos seus empregados então site de pornografia site de violência site de coisas absurdas as crianças não vão entrar mas sabe qual o problema? aí a internet realmente é um mundo ilimitado de conhecimento a criança vai procurar na internet uma forma de contornar esse elemento tecnológico ela vai botar na ferramenta de procura como apagar programa de monitoramento pronto esse artigo acaba caindo por terra então veja bem não adianta só você ter um programa de monitoramento é preciso também que o pai que os pais fiquem sempre atentos ao que os seus filhos estão fazendo o artigo 30 que foi mencionado na primeira aula mas que vale a pena a gente trazer foi mencionado na segunda aula melhor dizendo mas que vale a pena a gente trazer para a aula de hoje diz que a defesa dos interesses e dos direitos estabelecidos no marco civil poderá ser feita em juízo de forma individual ou coletiva ou seja aqueles direitos que são concedidos num rol meramente exemplificativo do artigo 7 eles podem ser defendidos em processos individuais ou em processos coletivos numa ação civil pública promovida pelo ente federativo promovida pelo ministério público para defender os usuários de danos que ultrapassem a individualidade relembrando que o ministério público também ele pode defender não só os interesses difusos como os coletivos mas também os individuais homogêneos mas desde que sejam interesses individuais homogêneos indisponíveis se interesse indisponível o ministério público pode atuar também a jurisprudência do STJ é nesse sentido portanto meus amigos este foi o nosso curso sobre o marco civil da internet então nós verificamos que é uma lei que estabelece diversos princípios principalmente a neutralidade que a neutralidade é aplicação da isonomia no mundo digital os pacotes das informações devem percorrer de forma igualitária sem distinção ou preferência nós vimos aí que existe os registros de aplicação que identificam os serviços que o usuário acessou a internet nós vimos também que existem os registros de conexão que identificam a conexão de um computador à internet e seu respectivo número IP vimos também a questão envolvendo a privacidade os termos de adesão esses contratos de internet vimos também a responsabilidade civil dos provedores que o provedor de acesso à internet não é responsabilizado pelo conteúdo que seus usuários divulgam pela rede vimos que o provedor de aplicação só responde civilmente por conteúdo gerada por terceiro se uma vez ele for intimado judicialmente não retirar no prazo devido e vimos também que a parte pode-se utilizar a parte interessada pode-se valer da requisição de registros de conexão e de aplicação para a utilização como prova num processo posterior desde que esteja envolvida na apuração de um ato ilícito é uma lei muito importante é uma lei que foi que está em vigência há pouco tempo e estamos aqui buscando estimular o debate que novas ideias surjam que novos entendimentos nasçam e que portanto todos nós possamos aí conhecer o marco civil e aplicarmos nosso dia a dia e evitar e combater a violação da nossa privacidade garantindo aí a gente a nossa cidadania muito obrigado e até a próxima tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tv.jus.br